Faltando 51 dias para assumir a principal cadeira do Palácio Rio Branco, Duarte Nogueira quer conhecer bem a cidade que vai administrar pelos próximos 4 anos. A equipe de transição trabalha duro para o novo prefeito começar o mandato, tomando as decisões necessárias. Duarte Nogueira quer transparência nesta mudança de governo. Além de entregar um ofício à prefeita Darcy Vera com 41 perguntas sobre a administração direta e indireta, o novo chefe do executivo colocou a equipe de transição para saber tudo, nos mínimos detalhes em cada secretaria. Inúmeras reuniões foram agendadas, encontros para abordar questões financeiras, disponibilidade de caixa, contratos vigentes, gastos com pessoal e números de servidores. Na saúde, o médico Carlos Garcia encabeçou essa pesquisa. Você tem que ter noção das ações que você vai fazer, baseado no que já está sendo feito. E principalmente saúde, uma coisa séria, que precisa de uma atenção especial. A gente está tendo esse cuidado para que tudo continue funcionando da melhor forma possível e até melhor. É uma preocupação grande nossa e também vejo que é da parte do prefeito eleito e da sua equipe de transição que haja a garantia dessa continuidade, dessa preservação de uma política que começou antes e vai continuar. E que tem que manter as suas características principais independente do governo que esteja responsável pela administração. Eu estou na secretaria há praticamente 29 anos quase, eu já passei por outras transições, eu acho que esse processo, nessa transição, está sendo bastante cuidadoso, né? Então eu acho que vai ser muito tranquilo. No departamento de água e esgoto da cidade, o Elson Gasparini Jr. se reuniu com a atual diretoria. A maior preocupação é a dívida da autarquia, que esteve envolvida em escândalos e suspeitas de fraudes. O Daerp ainda acumula débitos de consumidores. Nós temos muita gente devendo água, muita gente devendo para o Daerp e ao mesmo tempo o Daerp está devendo, tem um déficit orçamentário muito grande também. Então nós estamos trabalhando hoje para que possa, talvez aí um refis deve ser lançado agora para o final do ano, de forma que as pessoas possam pagar essa dívida, então tirar o juro e a multa e a pessoa possa então acertar aquilo que ela está devendo para o Daerp e o Daerp possa também honrar com todos os seus pagamentos e a gente passe para o próximo prefeito, uma empresa saneada. A equipe de transição quer saber ainda como anda a gestão da Secretaria da Educação, também investigada durante a operação Cevandija, pela suspeita de irregularidades na compra de catracas para as escolas municipais. Nós tivemos representantes tanto do setor financeiro e orçamentário quanto do pedagógico, embora o foco dessa primeira reunião foi o administrativo. E assim nós vamos caminhar com mais reuniões nessa quinta e nessa sexta-feira. Temos decisões aí, contratos que são vencidos, temos o planejamento do calendário escolar que é extremamente importante, então neste momento acertarmos esse calendário é fundamental para que não haja descontinuidade de nenhuma atividade e essa é a nossa preocupação. Durante a semana, outros encontros como esses devem ocorrer nos demais departamentos. É uma espécie de raio-x da real situação do município e que vai possibilitar ao prefeito eleito começar o mandato aqui na prefeitura, já tomando as decisões. Ele pediu para que fizesse esse levantamento, principalmente com aqueles serviços essenciais que os órgãos da prefeitura precisam continuar prestando, mesmo com a gestão nova. Então é justamente isso que nós queremos, essas informações, para que a partir do dia 1º possa um novo governo assumir, mas a continuidade do serviço prestado não paralisar para a população. Ximeno Osório para o Jornal da Clube.